E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar de backgrounds, delúdios e afins. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e inscreve, aproveita e clica no joinha pra dar aquela força pra nós e também compartilha com os teus coleguinhas, beleza? Então vamos lá. Geralmente quando vamos jogar RPG, a primeira coisa que fazemos é um personagem. Isso é o óbvio, mas muitas vezes não temos uma ideia clara do que queremos, de como o personagem será, sua aparência, seu comportamento, suas habilidades, etc. Isso muitas vezes atrasa o processo de criação, já que você não tem a noção do que quer, quais opções alocar no seu personagem. Alguns mestres pedem também a construção de um histórico do passado dos personagens dos jogadores, descrevendo quando e onde eles nasceram e viveram, como eram suas famílias, seus pais, irmãos e o que os levou a serem aventureiros. Como ele ingressou em uma classe e como ele adquiriu os conhecimentos e habilidades, além de como ele adquiriu vantagens ou defeitos se for o caso do sistema. Esse texto chama-se prelúdio, ou como o pessoal chama atualmente de background. E a partir de agora vamos discutir e ensinar um pouco sobre como redigir um. Antes de tudo, é preciso um mestre definir como será sua história. Qual cenário de campanha será utilizado, qual sistema de jogo, em que período da história, do cenário de campanha, em que região, com quais raças ele vai permitir os jogadores se usarem, quais as classes que poderão ser utilizadas. Isso é muito importante, pois além de os jogadores poderem enquadrar os seus personagens dentro dos limites impostos pelo mestre, isso já vai lhes dar algum quando começarem a escrever. Na prática, o prelúdio, ou background, vamos chamar de prelúdio só. É um texto onde os jogadores relatam as origens e o passado de seus personagens, onde eles podem introduzir alguns detalhes de personalidade e aparência deles. Em teoria, sendo esta uma forma que deveria ser tratado o prelúdio, ele seria um ato preliminar da história que será contada no jogo. Sendo que, no sentido inverso, no lugar de o mestre narrar uma história através da aventura, os jogadores narrariam uma pequena história introdutória para o mestre de jogo. Esta seria uma forma, ou uma das formas, em que os jogadores teriam um controle narrativo, principalmente em jogos em que tal controle fica quase exclusivamente a cargo do mestre, como Dungeons & Dragons e outros jogos mais tradicionais. Aí você pode me perguntar, isso é realmente necessário? Necessário para você e seu grupo jogar, de fato não é. Dá para você jogar em RPG sem escrever os prelúdios dos personagens. Mas existem algumas vantagens, além das quais eu já falei antes. A maior vantagem para o mestre é quando ele está utilizando um cenário próprio, criado por ele, já que os jogadores irão criar ou dar um pontapé inicial para a criação de várias cidades ou regiões do cenário, que o mestre poderá desenvolver depois. Além de criar também alguns personagens não jogadores, ou NPCs, PDMs, enfim, como você preferir, que podem ser interessantes para usar no futuro. Podem também os jogadores criar e introduzir ao cenário alguns elementos que são interessantes e que podem ser também aprofundados depois pelo mestre. Também dentro dos prelúdios, há a possibilidade de garimpar ótimas tramas para aventuras, envolvendo os personagens. Isso é extremamente bom, já que envolve muito mais os jogadores na história e faz com que eles sintam que o prelúdio realmente faz diferença, ou fez diferença, sentindo-se duplamente gratificados. Outra vantagem é que as histórias presentes nos prelúdios vão dar ótimas dicas do que os jogadores esperam da história que o mestre irá conduzir, que pode fazer com que ela seja moldada para que os jogadores fiquem muito mais imersos na história da campanha. Outra coisa interessante é misturar as histórias dos personagens com a do cenário de campanha que irão jogar. Por exemplo, se forem jogar o Senhor dos Anéis RPG, ou Um Anel, ou qualquer outro RPG na Terra-média, imagine que o seu grupo de elfos estava no reino da Floresta das Trevas quando o Bilbo e a Comitiva dos Anões estavam lá. e sua reação quando descobriram que eles fugiram ou que durante a Guerra do Anel a vida de alguns personagens foi destruída e seus habitantes foram levados como escravos. Ou ainda no exporgo do condado, quando Saruman invadiu o condado e começou a destruí-lo. O que os personagens hobbits fizeram quando descobriram tal fato? O mestre também deveria escrever o prelúdio dos principais personagens que aparecem em suas aventuras, como os inimigos, vilões, assim como os aliados. Isso dá mais profundidade e veracidade das suas ações e motivações. Falei muito de prelúdio. Agora vou falar um pouquinho como você pode escrever um. Existem alguns passos a serem seguidos para que o prelúdio tenha alguma coerência. Esses passos podem ou devem ser seguidos vêm como perguntas. Sempre que você responder a uma pergunta escreva um pequeno texto de alguns parágrafos ou algumas linhas com respostas. A primeira pergunta seria qual a idade do seu personagem. Nesse caso comece dizendo quando o seu personagem nasceu. Descreva a época do ano, se era manhã de verão, noite de primavera. Descreva o clima, se neste mesmo período em que o personagem nasceu aconteceu algum fato interessante. Se ocorreu, é bom colocar aqui. Além das implicações que isso trouxe quando a vida do seu personagem. Um exemplo bem interessante é o nascimento da Daenerys Targaryen no primeiro livro da Guerra dos Trontos. Esse é um excelente exemplo de como você pode abordar essa pergunta. Isso também, além de interessante para a própria história do personagem, é importante para a questão da criação do próprio personagem. É que a idade influencia nos seus atributos se você estiver jogando D&D. Outra pergunta. Como era a vida antes de se tornar um herói? Imagine como foi a infância do personagem, como ele a viveu, quais os fatos mais marcantes durante essa época. Imagina como eram os pais do personagem, se eles eram bondosos e o que faziam, se eram camponeses, nobres ou até mesmo heróis. Descreva o lugar onde seu personagem viveu. Diga qual foi o reino, região, cidade ou vila e descreva como era a vida do seu personagem lá. Descreva quem são os seus amigos e suas relações com eles. Também, um exemplo interessante disso é a própria Daenerys também, novamente, na Guerra dos Trontos. Essa questão da infância dela é bem abordada e enriquece muito o personagem. Outra pergunta. Como seu personagem se tornou um herói? Diga o que o motivou para largar a vida confortável para se tornar um herói. Se foi alguma ameaça ao seu povo, se foi alguma tragédia pessoal, se foi algum juramento, se foi o encanto pelas histórias e aventuras ou se foi o desejo de destruir o poder das sombras. Como foi o início de sua jornada? Conte como foi o seu treinamento na ordem que o seu personagem escolheu ou na classe. Conte como foram as suas primeiras aventuras, quais são os seus inimigos ou aliados. Quem são os seus amigos? Quais as terras por onde você passou? E quais os conhecimentos que você adquiriu? Se você conheceu algum dos outros personagens do seu grupo antes e como foi esse encontro? Que motivo? Que motivo o seu personagem? Você possui algum inimigo? Se sim, descreva e diga como conheceu e o que fez se tornarem adversários. Esse caso aí é o Pokémon, né? Seria um exemplo interessante. O Ash e o... O adversário dele agora que eu me esqueci o nome. Acho que é o Gary. Acho que é o Ash e o Gary. Eles têm uma relação de antagonismo bem interessante que foram criadas lá no início do... Se você assistiu, lá no início do anime. Que... É divertida essa relação entre os dois. E bem... E bem verocímil. Também diga quais são os objetivos do seu personagem, quais são as suas motivações, o porquê dele ser um herói. Diga quais são os seus medos, quais suas esperanças, suas ambições e suas prioridades. Pergunte também como o seu personagem se comporta. Escreva como o seu personagem se comporta em determinadas situações. Escreva como ele é quando está calmo ou quando está tomado por fortes emoções. Como ele se comporta em batalha ou em outras situações tensas. Diga se ele é bem-humorado ou se permanece sério e sombrio o tempo inteiro. Lembre-se que vários personagens de livros e filmes tiveram uma vida comum antes de se tornarem heróis. Todos os personagens possuíram uma família e passaram por um processo longo antes de se decidirem por partir para o mundo. Um exemplo claro disso foi Aragorn de O Senhor dos Anéis. Lendo sua história que é muito interessante é possível ver um terúdio de sua vida antes do desfecho do seu arco narrativo. Ele foi uma criança normal teve uma família houve uma tragédia pessoal recebeu sua missão e partiu para se preparar para conseguir completá-la tornando-se domando-a como seu objetivo. Passou por anos de treinamento viajou por muitos lugares e fez grandes amizades até que chegou o momento em que ele tomou sua maior aventura. mas apesar de eu ter citado alguns livros alguns personagens de livros animes obviamente você não vai precisar escrever um livro ou por mais que seus jogadores sejam bem antrolixos não vai pedir que eles escrevam a tese de mestrado sobre seus personagens. a intenção é somente dar uma ideia de quem são e o que almejam os personagens dessa forma você pode condensar todas as sugestões que colocamos aqui em um texto bastante simples de poucas linhas mas que tenha conteúdo suficiente para que o mestre possa compreender quem é o personagem. O mais importante é que a escrita do prelúdio seja a parte da diversão de jogar RPG se for um tormento para os jogadores peça para que eles simplesmente falem e tome nota disso uma ótima alternativa é a boa e velha conversa de acampamento onde os personagens e os jogadores poderão contar um pouco sobre si isso funciona nos momentos em que não há ação ocorrendo em um momento onde os personagens estariam repousando se alimentando ou em uma situação mais relaxada onde eles teriam conversas naturais incentivo os jogadores a interpretar esses momentos premiando o composto de experiência ou qualquer tipo de ferramenta narrativa como fazer algo do passado dos personagens vir à tona como um encontro com a família o conselho de um mentor ou o auxílio de um aliado também você tem que lembrar que você não vai corrigir a redação do Enem portanto ignore os erros de português ou qualquer outro que você encontre no texto ele apenas deve ser coerente com a proposta de jogo que vocês terão nisso você deverá orientar os jogadores apenas conversando com eles no mais mestre fique pronto para se surpreender e jogadores apenas tentem se divertir bem pessoal ficamos por aqui hoje e espero que esse vídeo tenha sido de alguma valia para vocês se vocês caíram de paraquedas aqui no canal aproveita e assina se você gostou do vídeo achou interessante quer que a gente traga mais conteúdos como este clica no joinha também deixe seu comentário aqui no nosso canal expondo se você já usou alguma coisa desse tipo os perúdios mais interessantes que você pegou ou aproveita e dá uma dica também para enriquecer a nossa discussão ok então aproveita e se inscreva também nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo e vamos ampliar também a discussão para lá beleza valeu pessoal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo